Mario Kart 8 Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio de Mario Kart 8 no 200 cilindradas Porque vocês, vocês pediram, vocês sempre perdem a minha sofrência Então estamos de novo no 200 cilindradas E neste fucking episódio, nós vamos jogar com um dos pessoais que vocês mais bem pediram E também um dos que mais fez sucesso nessa série linha de morrer Menino Culpa Então nós vamos com o Copa, ou Culpa, chama de jeito que você bem entender E eu gosto muito de jogar com ele com o Pipe Frame, Off-Road e a Paper Glinder Então assim fica os stats E nós vamos finalmente jogar na Bell Cup E esta aqui é uma Copa de DLC Uma das últimas que saiu junto com a Crossing Cup E nós vamos finalmente jogar em Neo Bowser City Essa aqui é voltada como a pista mais difícil de Mario Kart 8 Rainbow Root, Super Bell, vou comer no Subway E Big Blue, então nós vamos jogar em todas essas quatro fases E eu espero que pelo poder de culpa e com jeans em my heart Eu consiga passar essa Copa que eu só assisti e não joguei Porque eu vi a mulher jogando na Bell Cup E eu falei, mano, tem ótimas fases, ficou muito legal a Rainbow Hood do GBA aqui Ficou lindo de morrer, tá a coisa mais nesse mundo Mas essa Neo Bowser City é uma loucura, velho Magulho escorrega, magulho não é desistoso, magulho não é desistoso Mas ok, vambora então Vamos finalmente começar a Bell Cup aqui no 200 cilindradas Vai ser, olha, uma tristeza Vou chorar choros Eu sinto que eu vou chorar choros Ai, mano, vai ser triste isso aqui, velho Eu fico um meizinho longe dos 200 cilindradas Mas eu sinto vontade de jogar, entendeu? Esse é o problema, é tipo um masoquismo, tá ligado? Mas ok, vambora então Nessa aqui é votada como uma das pistas mais difíceis, né, o Bowser City E eu acredito que muita gente vota nela como uma das mais difíceis nos 200 cilindradas Porque tá chovendo e escorrega a pista, tá ligado? A mulher falou pra mim que a pista fica escorregando Nossa, velho do céu Eu sempre esqueço que essa porra é muito rápida, velho Tá de sacanagem? Então não é nem o circuito dela que acaba sendo difícil Porque ele realmente pode ser difícil de qualquer forma, né? É mais porque tá chovendo E a chuva atrapalha muito a pista Pelo menos é o que o povo Nossa, sai do céu Mano, eu botei uma banana Meu Deus, cara Eu botei ela em cima daquele ferro, tá ligado? Pra pessoa cair naquela banana Só se ela errar, tá ligado? Se não é impossível Não, karma Não Não é assim Tá de sacanagem, cara Mas era curtinha Já acabou, já, tá ligado? Mano do céu Tá fazendo o Mario ali pra fazer a curva, tá ligado? Vai, 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 vai Passei Ai, mas que saco Isso do céu, mano Tá osso bagulho, velho Não, Yoshi, não Yoshi, seu arrombado Fica com essa moeda aí, seu palhaço Nossa, aquele casco veio de pegar assim nele Vai ser uma delícia, velho Vai ser o karma mais instantâneo da história, tá ligado? Olha, pegou outra, né? Caramba, o boca santa Tá ligado com o fogão do braga O Mario, não Não, Mario Filho da mãe, cara Hoje vai ser foda, tá ligado? Hoje o poder de culpa não vai servir, tá ligado? Vai ser difícil Não Eu acredito Eu acredito, culpa Eu acredito que nós vamos conseguir parceiro Nós conseguimos Nossa, olha isso Cara batendo que nem um louco O Mario, seu filha da mãe Você vem nessa merda aqui Vai me irritar, né? Hoje você tá foda Hoje você tá zoeiro Calma, oitor Calma, oitor Calma, oitor De boa, de boa, de boa, cara Tô falando comigo mesmo Mas ok Vamos lá Calmou, calmou, calmou Mão de banana na pista No problema Mano, por que que eu não tô fazendo O pulo rápido, tá ligado? Ah, que isso Eu não fui pulando Sai Sai, sai Sai, seu bordo Arrubado Não O Mario Mas se você tacar isso pra trás Eu vou te odiar tanto Vai, vai passar Nossa Eu quase passei Mas ok De boa Terceiro lugar Tá de boa Ainda dá pra recuperar Eu tô de na frente O Mario em segundo E eu em terceiro Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá ok Mano, mano Olha aquilo ali Essa facapunda Otária Tá em último Chupa essa banca Piranha Mano, meu ódio pela Daisy Não tem precedentes Entendeu? Eu odeio ela demais Não importa a pista Tá ligado? Mas aí tá foda O cara ficou um mês Sem gravar Mario Kart 8 E volta a gravar direto Numa pista difícil E no 200 cilindradas É excelente É uma maravilha Isso aqui Naquele vídeo do online Que eu fiz Não serviu de nada Tá ligado? Eu tô falando 200 cilindradas É outro nível De dificuldade É completamente Mano, essa fase ficou linda Mano, essa fase ficou linda Ficou linda demais Isso aí, você é loiro, velho Tá de sacanagem Boa, eu sou fio da mãe Com a sua bunda gorda Vamos lá, vamos lá Agora é primeiro lugar Eu sinto que o primeiro lugar Vai chegar É agora a culpa Vambora, parceiro Isso Tá sabendo legal Eu sou um gênio Do Mario Kart Podemos perceber Mano, esse é o casco verde Que eu vou tacar Vermelho Que eu vou tacar com o maior gosto É, não vou tacar mais Isso, eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu sou um gênio Olha, nossa Só felicidade hoje Hoje é só felicidade Nessa porra Olha como eu tô feliz Eu tô muito contente Eu sou o cara mais feliz Nesse joguinho Sou o mais contente Né? Tomado, toba Mano, tem esse casco verde Tá, cara, o Andy Não bateu Bateu outro no Andy Se voltar em mim Eu vou ficar muito triste Tinha que fazer a curva mais aberta Porque ia voltar em mim Mano, eu não posso terminar em terceiro de novo Se terminar em terceiro de novo Acabou, a gente não tem mais chance De vencer não, velho Nossa, filha da mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Parece que eu tô com a melhor aceleração aqui Então vaza Vamos lá, vamos lá Ô, Toad Para, velho Eu gosto de você, velho Você é um cara de gente boa, mano O que você tá fazendo isso, Toad? Sai Isso, fica longe Vamos lá, calmou Calmou, calmou Calmou Calmou, calmou Posso pegar o turbo aqui Mas caramba, mais velocidade 200 milidades com a paia Ai, não, 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 não Ah, destruí, bitch Chupa essa manga Vamos lá Aqui é Toad Mais uma volta Aqui é Toad Aqui é cova Ah, não, não, não Não é Toad, não Não é Toad, não Eu falei sem querer Eu falei sem querer Não, não Calamou Calamou, calamou O Yosha que tá na frente agora Calma, carrinho Não, mano Não, não Era só acalmar Eu tava em primeiro Não Mano Que tristeza, cara Ah, Jesus Amado Rei Não dá pra fazer nada aqui, velho Aqui só põe essa tristeza Tem um atalho ali que eu nem sabia Ah, mano Tá zoeira Alguma coisa boa Ah, a planta agora não adianta, mano A planta agora não adianta, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Solta o turbo Solta o turbo Sua porcaria O Toad ainda ficou em primeiro, mano Eu falei aqui é Toad e ele tá ficando em primeiro toda hora Sai, Toad Ah, mano Desce Tá ok, seguinte Pela minhas contas o Toad não pode mais tirar em primeiro Se eu tirar em primeiro, acabou-se Que era doce Não pode mais tirar em primeiro Eu tenho que tirar em primeiro nas próximas duas Entendeu? Eu tenho que conseguir Os 30 pontos que estão restando Com isso as umas 50 eu ganhei O Toad não pode tirar em primeiro nem em segundo Nas duas E o problema é que ele vai Esse é o x da questão Ele vai conseguir Mano Não acredito nisso Tá ligado? Mano, eu já postei tanta derrota No 200 cilindades Tá ficando comum já Ok Vamos lá Ai, ai, ai Super Bell Samway Essa aqui é a pista no metrô Linda demais, por sinal E eu errei o turbo Porque, sei lá Eu soltei antes Deu bug mental agora Mano Que esse foi o pior começo da história Opa, tá se transformando no melhor, hein Tá se transformando no melhor Ai, mano Esse carro tem muito rendering, velho Eu não posso falar que tá se transformando no melhor Porque ele só dá bosta Só dá bosta Me dá um power up pelo menos Se eu sou em power up É a maior cota Vamos lá Vamos lá Alguém tem que me passar Quem é que tá na minha frente? Quem é que tá na minha frente? É o Yoshi? Se o Yoshi tirar em primeiro Menos mal Mas quem tem que tirar em primeiro sou eu Mano, não tá muito rápido isso aqui, velho Caramba, que bagulho rápido Esse sãs Meu Deus do céu, velho O Ori vai querer tacar alguma coisa em mim, velho Não pode deixar, não Ó, tá tacando já o arrombado Vamos lá, vamos lá Vamos lá e tiro Vamos lá e tiro Em busca do primeiro lugar, parceiro Em busca do... Ai, mano, caramba Eu só pego um pedacinho do kart Tá foda o negócio, galera Sai de perto de mim Sai Primeiro lugar, não Donde, seu filho de uma vaca ponta Mano, como é que pode uma estrela demorar tanto pra acabar, velho NÃO Mentira It's a lie Não faz sentido Mano, eu bati nele, velho O que é que... Ó, a Daisy tá aqui, tá ligado? Mano, isso foi o casco verde mais sensacional Around the world, mano Bagulho absurdo, velho Eu acertei, velho Isso é louco, mano Mano, vídeo Mario Kart, vocês preparam os ouvidos Que eu só estouro o tímpano aqui Só trabalho com o tímpano estourado aí Não, não, e tiro Não Brito, pegue alguém Volta e pegue alguém Vai ser bom Ah, claro, né? Tijolo feito de silicone Podemos perceber Eu bati nele e perdi toda a velocidade que eu tinha Vamo lá e tiro Vamo lá e tiro Vamo lá e tiro No primeiro lugar Vamo, culpa Não, o Toad vai passar O Toad vai passar Não, 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 não Não, não, não Isso Primeiro lugar Cadê o Toad? Tô em 1º em 4º Beleza, beleza, beleza Eu tô em 1º agora? Não tô de natar Mas ó como encostou, hein? Tô em 2º Vamo lá Eu acredito Comentem aí embaixo Eu acredito Eu acredito, galera Eu sei que nós vai conseguir Eu tô sentindo aqui, ó In my heart, mano Mano, gravar vídeo Mario Kart é o uso Me auto-inflinja Tô só tomando porrada de mim mesmo Calma, Heitor Calma, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ok Em Big Blue Nós iremos conseguir Mano, 200 cidades já é rápido Agora imagina com essas corredeiras Mano do céu O banco vai ser impossível Ok, vamo lá Tô em 1º, tô em 1º Já começamos bem Última pista A gente conseguiu o primeiro lugar E tô aqui A gente larga na frente Sai fora Vamo embora, vamo embora O turn já tá lá arrombado Tá na frente, ó Eu já comecei com uma moeda Tá de sacanagem Vamo lá, vamo lá Culpa Mano, lá que demorou um monte Tá ligado Ele demorou um monte pra me pegar Me deixou vagando ali por 15 anos Tá ligado Ai, que sorte Jesus Que sorte Não Não Isso não vale Não tire isso de mim O Mario Kart Me ajudou com power-ups O Mario Kart Tá de sacanagem Não vem com essa não Não vem com essa sacanagem não Cadê meus power-ups Bom Jesus Vai, vai Nossa, se eu passasse ali Eu sou o bagulho mais foda Eu só faço Vou ser louco Vou ser muito louco Mano Que pista difícil da porra Mano É muito rápido, cara Ah, tá de zoeira Tá de zoeira, mano Tá de zoeira Vamos, vamos Vamos, vamos Quarto lugar Vamos lá, Copa Vamos lá, Copa Eu acredito, parceiro Eu acredito, Copa Não 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 Eu perdi toda a velocidade que eu tinha Toda ela Por cascos verdes Sai, Daisy Sai daqui Sai daqui Sua piranha Bati no Toad de novo, tá ligado Não 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 Tu não fez isso, sua piranha Vamos, vamos Pelo menos na frente do Toad Toma, Toad Toma Vamos lá Vamos lá, Copa Vamos lá Na frente do Toad Pelo menos Eu não sei Não sei Não sei que colocação Já larguei aqui, mano Eu não sei, véi Eu não consegui Por que o Aryo ganhou? Por que o Aryo ganhou? Eu fiquei terceiro ainda, mano Troféu de bronze, cara Que horror, mano Então vocês vão sim Ter mais um episódio Extra da série Do 200 Cilindradas São duas Copas Pratas e uma Bronze Que eu tenho que consertar Então sim, já estão três episódios Extras da série Do 200 Cilindradas Mais um da última Copa Que ainda falta fazer Então vão ter quatro episódios Novos Do 200 Cilindradas E eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse episódio Embora Eu não tenha conseguido Mas ok, povo Então é isso Se você Deixe seu gostei embaixo Que ajuda muito Mais muito mesmo Deixe seu comentário Que ajuda demais também E é isso Tô triste Ah, mano Não acredito Não dá pra acreditar Esse negócio desse, véi Não dá pra acreditar, véi Não dá, véi Tchau, povo Tchau Tchau Acabou Acabou Acabou